A Igreja de Cristo no Brasil, em Potengi, na Zona Norte de Natal, celebrou mais uma edição da reunião do Conselho Eclesiástico da Região Administrativa Leste, o que compreende o Rio Grande do Norte, a Paraíba e também Pernambuco. Nós louvamos a Deus porque o Senhor nos deu a alegria, a satisfação em Cristo, de ser esse ano a última do ano aqui. São 92 anos, está completando agora dia 13 de dezembro. Então nós louvamos a Deus que ela tem uma proporção linda, tem crescido. A Igreja tem caído na graça da comunidade e Deus tem nos abençoado, meu querido, de uma maneira linda. Um dos momentos mais esperados é a consagração dos novos pastores, presbíteros e diáconos, que daqui para frente terão como missão propagar o Evangelho de Cristo. O culto reuniu também representantes de vários estados do Brasil. Nós somos uma de 12 regionais. Nós temos regiões no Rio Grande do Norte 4, no Ceará são 3, no Maranhão temos uma, na Bahia temos outra, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa regional aqui é uma regional muito importante, é uma regional que tem crescido, tem sido até mesmo um modelo de bênção para as outras regionais. E nós estamos muito felizes, porque também nós somos daqui, dessa regional, e podemos levar o modelo e aquilo que Deus tem feito com os nossos pastores, com as nossas igrejas. O evento acontece a cada quatro meses e ao longo de quase 92 anos, da Igreja de Cristo no Brasil pregando e propagando o Evangelho, somente a região administrativa leste já realizou 116 reuniões como essa. Essa é uma verdadeira celebração, tendo em vista que nesse encontro nós vamos ordenar ministros que vão trabalhar para o reino de Deus. Isso mostra o crescimento da igreja. A igreja que precisa de obreiros, que tem ordenação, é uma igreja que está crescendo. Para nós é celebração. Assim como nas demais edições, o culto foi marcado pela oração... Louvor e exaltação do nome de Jesus. Cerca de 300 pessoas participaram em cada noite de culto. Com isso, a igreja já está nos preparativos para a próxima edição. Que venham os próximos encontros e, se Deus permitir, serem aqui conosco. Assim nós cremos em nome de Jesus. Não há fé, não há fé, não há fé, não há fé. Amém! Amém! Eu vou ter que...